Fui conversar com você dos mais de boa no quarto, Sarah, já tava a noite, você já sabia da votação. Eu não podia trair nem você, nem ele. Ele tá mais próximo de mim do que você, desde o início. Eu falei certo ou não falei que você foi cúmplice? Aí você falta em mim por causa disso. Não valeu, muito obrigada, é uma amizade maravilhosa sua. É? Começou semana passada, Sarah. Maravilhosa, não, tá ótimo. Você que sabe o que você faz, você sabe o que você faz. Você sabe o que você faz, tá ótimo. Foi eu que comecei. Tá ótimo, sabe o que você faz.